O que o judaísmo fala sobre o ódio? O ódio é proibido. É uma injucção bíblica, uma proibição. Não odeias teu irmão no seu coração. O ódio é uma coisa terrível. O ódio significa que você não é capaz de olhar para o outro. Você sempre critica ele. Ele está na sua frente e parece que você quer tirá-lo, eliminá-lo do mundo. E o ódio é enraizado em muita arrogância e orgulho. Porque a pessoa pensa e acha que ele é melhor e o outro não merece. O outro não vale nada. Pode desperdiçar. Pode eliminá-lo. No fundo, no fundo, aquele que odeia o outro gostaria de se livrar dele. E normalmente este ódio vem por causa de inveja e principalmente por orgulho e arrogância. E acaba corroendo a pessoa. Porque ele se morde, ele se come. E cada vez que ele vê o outro, ele está se comendo. Ele não entendeu ainda que o outro tem o mesmo semblante divino que você. Deus criou todos os seres à sua imagem. Todos têm uma faísca divina. Cada um tem defeitos e talentos. Ninguém é perfeito. Nem nós, nem vocês, nem eu e nem tu. Se a pessoa se conscientiza disto, automaticamente, olhando as vantagens e os talentos do outro, ele vai amá-lo. Ele pode não gostar dos dois defeitos do outro. Como ele não gosta dos seus próprios defeitos. Quando o judaísmo nos diz amar o próximo como a si mesmo, significa da mesma forma que se não gosta de ser criticado, não critica o outro. Olhe favoravelmente o próximo. Não se permite rebaixar, entrar nesta cilada que é o ódio, que é inveja, que acaba consumindo a própria pessoa. O amor ao próximo é a melhor coisa para a gente ter uma sociedade gostosa, um ambiente fantástico. Um ampara o outro, um estende a mão para o outro. Somos irmãos, ódio é proibido.